Aí, gente, olha, começando um pequeno vlog aqui da nossa tarde, né? Saímos aqui pra fazer umas compras. Ai, gente, eu tô vendo aqui. Olha, vai lá, gente, pegar as coisas dele, né, que chegou. Ai, gente, eu já tô vendo as roupinhas aqui. Como vocês sabem, a gente em obra não pode gastar, né? Tem que ter economizando. O Edelius vai pegar a encomenda dele e está sendo logo perto de quê? Olha, de onde? Uma loja de roupas, gente. É malvadeza comigo, porque a gente tem vontade de comprar as coisas. Não pode, porque tem que economizar, né? Olha só, aí também já é judiar demais com a gente. Ô, meu Deus. Tanto lugar pedido que você está sendo logo aqui em frente. Gente, é uma demora. Faz hora que ele foi e até agora nada. Nunca vi demorar tanto pra pegar uma encomenda. Gente, olha esse macaquinho que coisa mais linda. Olha só. Podem olhar. Gente, ô meu Deus. Tem que ir se preparar o bolso agora, né? Teve a cobertura agora, é preparar o bolso pro resto que tá vindo por aí, né? Que coisa de obra tá tudo tão caro. E até agora nada deve chegar. Agora me explica que tanta coisa pra arrumar é essa, hein? Tu reclamava que nos outros dias era eu que lerdava pra arrumar as coisas. Agora é tu. É, muita coisa que tá na minha cabeça. Olha, foi pegar a encomenda. Juntou coisa que tu queria de obra. Aí já falou. Fui me distrair jogando. Aí tu me lembra. Aí tem meu documento pra chegar da moto. Aí agora conta pra pagar. E agora tu quer vender a móvel? A conta da casa dos pais dele, gente. Passou o dia tudo e não pagou. Gente, agora nós vamos ver aqui uma lojinha, né? De móveis. Só pra dar uma noção do preço dos móveis. Como é que dá. Como é que tá, né? Que é pra compra. Porque precisa pra agora. Mas quando a gente for comprar, a gente já tem uma noção, né, gente? Aí a gente normalmente tem que comprar mesmo. Uma loja aqui, gente, de móveis usados. Agora eu vejo. De olho dos armários, ó, gente. As televisões. Gostei, gente, dessa TV, olha. Agora tá a paquera na televisão. Olha aí. Eu gostei mais dessa. Ele gostou mais daquela. Também dessa grandona. Aí tu quer dessa? Depois tu tava falando, gente. Que eu vim olhar móveis sem na S10, tá? Quem tá babando é ele. Todo bestão se olhando no espelho, olha. Bora, meu filho. Eu tenho que comprar minhas coisas. Já arrumou tuas coisas. Ih, olha isso aqui, olha. Bora levar pro meu sobrinho. Meu filho, o foco aqui é outro. Esquece que eu recebi que eu fui focado mais nesse sobrinho teu, mãe. Foi não. E para de olhar pra tu também. Se a Rafa foi focada no meu sobrinho, agora esquece tu também. Olha. Bora, Deus, comprar o que precisa. Não. Pronto. Agora acabou minhas coisas. Agora vamos pras coisas dela. Agora tem que ficar eu aqui. As coisas minhas não, as coisas da mãe. Ele pegou o vídeo pra mim e vim escolher as rapaduras pra ela. Rapadura. Eu sei que você não gosta de rapadura. Rapaz, eu não gosto de rapadura não. Eu não gosto dessas pretinhas. Eu gosto quanto mais clara, mais melhor. Cara mais helada. Tem caramelo, filha. E batida. Vocês já comerem isso aqui, ó. Batida. É doce demais. Nem chega, dói os dentes. Só de ver. Mas, filha, agora eu vou comprar só doce, é, filha. Você não pode comer muito doce, não. Isso aqui é da mãe e pro pai. Eles pediram. A rua mais clara que eu achei foi essa. Não serve ficar com o dente pôde, filha. É. Como que eu descovaço o dente? Ai, meu Deus. E as compras pra quem? Tá mãe. E imagina quando for pra nós, hein? Ela arrima as nós, né? Gente. Nós todo mundo sai, todo mundo faz compra tudo, faz logo só uma compra de uma vez. Quando for mais para a nossa compra do mês aqui, registrando tudo pra vocês. Faz só uma compra de uma vez só, né? Traz logo um caminhão. Gente, imagina aí. Quando a gente estiver fazendo essas comprinhas de casa, hein? Por que tu sempre vai direto pra garrafa de café? Eu amo café, mas eu não gosto de café. Ó, gente. Imagina. Quando a gente estiver comprando essas coisinhas de casa, registrando tudo pra vocês. Olha, Tramontina, sonho em toda mulher. Olha só. Nada, né? Hã? Nada não. Ó, o Gura, mas... Eles não vão nem ver nós. Olha aí. É, Deniz, eu quero um bichinho desse aqui, ó. Pra me juntar minhas baguncinhas. Olha aí. Um cafezinho. Comprou uma dessa, ó. Por que tu não... Olha. Essa é pra... Tomar o clube de suco, né? Bebe café nela. Ai, gente, é fofinha. Essa é chiquinha. Bem pequenininha, olha. Ah, e essa aqui, ó. Com mais cuidado, gente, pra não quebrar. E essa daqui, ó. E aí, ó. E essa aqui é pra botar um cachaça. Beba com moderação. Não, tu inventa coisa. Ai, gente, achei fofinho. Não vejo a hora de estar comprando essas coisinhas aqui. Minha filha, mas é que você tá comprando mais doce pra criança, não, né? Que criança eu quero esse menino. Nem nação ainda, eu tô comprando pra mim. Vai saber, filha, aí. Comprando doce, tanto doce é esse, filha. Marshmallow. Eu amo, gente, saco de marshmallow. Ah, compra outra coisa de valor, filha. Compra um saco de cimento que nós tá precisando. Que mais? Vai ter mais barato. Metade pra mim, é? Se tu disse que não gosta, eu vou te dar. Ai, meu Deus. Não tem tanta coisa pra comprar, não. Sabe, ó. Foi pra fruta. Foi pra coisa aí de casa. Agora é pra doce. Meu Deus. Depois fala de mim, né? Depois fala de mim, né? Um docinho. Depois fala de mim, né? Então, gente, é isso. Agora tá o Edelinho, sabe? Vendo as coisas dele que recebeu, conferindo. A gente só queria mesmo mostrar um pouquinho da nossa tarde pra vocês. Agora dá pra viajar pra todo canto. Só não dá porque ele tem gasolina. Conseguiu a habilitação, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.